Tudo que você está olhando aqui no chão pode fazer com que você pense que se trata de um comerciante, um vendedor ambulante, só que não. Vamos saber toda a história agora, a verdade do que aconteceu aqui no município de Bacabeira, mais precisamente na rua José Bonifácio, que esses jovens aqui arrombaram um estabelecimento comercial. Inicialmente vamos conversar aqui com o mentor, ele tem 17 anos. Como foi que vocês planejaram essa ação aí? Rapaz, nós fizemos um plano lá. O que vocês já fizeram isso nós estamos sabendo, mas como é que aconteceu? Como assim? Como foi que vocês planejaram, arquitetaram? Rapaz, vou chamar um amigo aqui, vamos fazer essa parada porque eu já conheço o local. Por que conheço o local? Porque ele é conhecido da vítima, tinha acesso livre. Como é que vocês se reuniram então? É para nós estarmos lá onde nós moramos e nós combinamos lá para entrar lá na casa e pegar os objetos. Primeira vez que é conduzido? Sim. E a família lá, qual foi a reação? É a parte desesperada, né? É uma surpresa também porque você conhece todos? É, isso aí. Você é usuário? Não, jamais. Pertence a alguma facção? Nenhuma. Agora vocês picharam lá a residência, com palavras lá, com caracteres que fazem alusão a uma facção? É, só para... Só para zoar mesmo, para tirar onda, intimidar as pessoas? É, só para zoar mesmo. Vamos falar aqui com o Leonardo. Leonardo aqui, ele é vaidoso, conhecido como o Léo, olha o cabelo dele aqui, é todo estiloso. Leonardo, por que você resolveu aí, juntamente com seus colegas, invadir uma residência? Rapaz, eu estava lá na casa do Milano, me convidando, fazer isso aí. Eles disseram o quê? Na sua hora. Irmão, vamos ali numa parada ali. É, eu não estava sabendo de nadinha, ele chegou e me falou, que era do padrinho dele aí. Aí eu peguei e fui. Aí também estava sem trabalhar, eu fui lá. É usuário? Não, graças a Deus não. Só tomar as cachaças nele. Como foi que vocês resolveram pegar um pé de cabra? Rapaz, pé de cabra eu não sei não. Mas você não estava junto? Eu estava. Não usaram o pé de cabra? Usaram. Então, como é que foi? Mas foi com ele aqui, ele que tinha. Ele fez tudo? Não, a gente ajudou ele. O que que pinchou a casa? Foram os três também. Aí vocês estavam brocados, também fizeram aquele lanche bem bacana. Não, agora dessa parte de comer, eu não comi não. Não, porque eu só olhando. Só olhando mesmo. Eu estava de barriguinha cheia. Não, eu tinha pegado o lanche mesmo, aí fui lá. Aí a gente estava com eles dois lá lanchando. Aí eu fiquei caçando nas coisas. Quem está falando aqui, o menor aqui se diverte aqui. O que é o motivo da alegria aí? Não é tanto nada não. Você estava brocado na hora lá? Estava. O que que tinha na geladeira tanto aí? Era o nissinho que tinha lá. O nissinho, pô? Era. Os mornadela, farinha. Botou tudo pra dentro. Comi tudo. Já era. É isso aí. Só na linguagem, né? Característica aí. É isso aí, já era. Vamos nós aqui, Giovanni, me acompanha. Porque a parada aqui é doida. Vamos falar aqui com o menor. 15 anos, garoto. É. Já fala grosso. Como é que foi essa parada lá? Ah, foi igual ele falou aí. Convidou. Primeira vez? Uhum. Se arrepende? Arrependo. É um tipo de bacabeira, a polícia não para e não dá trégua. Seja em relação aos menores infratores, bem como os maiores de idade, como no caso aqui do Léo, né? Vamos falar agora com o doutor Edinaldo dos Santos. Doutor, não chega mais a surpreender o fato de menores estarem envolvidos em relação a atos de infração, né? Podemos dizer que é crime, é espadado pela lei. Mas também tem o maior, o Léo. Eles ficam sorrindo, parece que não levam a sério as leis. Mas o senhor está aqui para cumprir justamente o que determina o Código Penal Brasileiro. Sobretudo quando se trata de adolescente, sabendo já que a lei, o estatuto da criança e do adolescente, é benevolente em relação a eles. Dá um tratamento diferenciado, a começar pela nomenclatura, que é crime em relação ao maior, já em relação ao menor, ato infracional. Por aí você já começa o benefício em relação aos adolescentes. Então isso gera a sensação da impunidade. Tanto é verdade que eles foram apresentados aqui na posse desses objetos que foram furtados, fizeram um arrombamento. Conheciam toda a rotina da casa, do comércio. É um estabelecimento comercial, material de construção, conjugado com a residência da vítima, do proprietário, do empresário. Fizeram um lanche reforçado ali, enfim. E ele está aqui rindo, como se fosse uma brincadeira. Porque sabe que logo, logo vai estar na rua, que essa é a realidade. Já o maior estava mais sereno. Você percebeu que ele estava mais sereno. Estava compactuando com esse risozinho, com essa brincadeira assim, em sentido deles. Porque sabe que o Estado tem um braço mais forte em relação ao maior. Ou seja, pode ser preso, pode responder por roubo qualificado, melhor por furto qualificado. Mas isso não vai impedir nosso entusiasmo também da polícia de fazer com que a lei seja cumprida. Boa noite! Obrigado.